Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje eu vou trazer para vocês perfumes para mulheres elegantes. Eu já fiz um vídeo parecido aqui no canal, tá? Mas são vários perfumes que a gente tem aí com essa pegada de perfume elegante. E todos os perfumes elegantes que eu vou trazer hoje é da Eudora, tá bom? Então eu trouxe quatro cheirinhos da Eudora que eu acho super finos e elegantes. O vídeo vai ser rapidinho, então assistam aí até o final. O primeiro que eu acho que vai muito na vibe desse tema, que são perfumes para mulheres elegantes, é esse aqui. O S Premium de Eudora. Esse S Premium da Eudora é um perfume pouco falado, pelo menos eu não vejo muitas pessoas nos vídeos aí quando é para fazer uma seleção de perfumes. Eu não ouço ele ser tão falado assim. Ele é um chipre floral, tá? Eu sinto um pouco até de madeiras nesse perfume. É um perfume fino. Achei um perfume fino. Eu vou colocar ele assim, gente, ó, porque ele não fica em pé, tá? Mas é um perfume fino, é um perfume chique, é um perfume super elegante. Ele não é um perfume que chega chegando, ele não é um perfume que vai tomar um ambiente, mas é um perfume que as pessoas que chegam próximo a você vão sentir que você está cheirosa, que você está perfumada. E de um perfume assim, de uma classe enorme. Eu acho ele muito classudo, muito cheiro de mulher. Bem fina, sabe? Elegante. E esse é o cheiro que me remete a ele. Cheiro fino, de perfume elegante, de perfume de mulher, sabe? É bem resolvida e cheirosa. Vou pôr ele aqui. Vou pôr assim, tá? Porque senão ele vai cair. Outro perfume que inclusive eu já falei sobre ele, que não vale o preço e realmente eu acho que ele não vale o preço cheio, que é o La Victoria. Não acho que ele vale o preço cheio. Por quê? Por causa da projeção e da fixação dele, que são bem baixas, tá? Mas a fragrância dele é um perfume que entra facilmente nos perfumes elegantes. Porque ele tem um cheiro elegante. Ele é um floral amadeirado, mas eu sinto mais a floralidade dele. É um perfume com uma fragrância bem... Bem delicada, tá? Não é um perfume também que você vai chegar chegando nos locais. É um perfume que as pessoas vão se sentir cheirosa, vão sentir que você está perfumada. Nas primeiras horas, é claro, porque ele não tem essas projeções e fixações todas. Ele não dura muito na pele, nem na roupa. Mas é um perfume que tem uma fragrância muito fina e elegante. Então ele entra nessa seleção exatamente por isso. Não por desempenho, mas pela fragrância. Outro perfume que eu acho bem elegante, isso é uma pegada mais... de perfume mais forte, que é o Velvet Premium. Ele é um oriental floral. É um perfume elegante, é um perfume invernal, tá? Ele tem um desempenho bom, tá? Não são tão altos assim, como eu já falei pra vocês. Os perfumes de Eudora não tem um desempenho tão grande assim na minha pele, mas são perfumes que eu gosto da fragrância. Apesar de não estar mais nessa vibe de comprar perfume só pela fragrância, né? Mas esse perfume, ele é um perfume elegante. Ele é um perfume de mulher chique, um perfume de mulher elegante, rica, cheirosa, que demonstra que tem um certo poder, um certo controle da situação. Eu acho ele bem isso, tá? Eu sinto um pouco dar uma pegada madeirada nele também, tá? E por fim, outro que eu acho também muito, muito, muito. É o Eudora. Um cheiro suave. É um perfume oriental. Ele tem notas amadeiradas, mas eu não sinto tantas notas amadeiradas nele assim. É um perfume pra pessoas chiques, elegantes. Não vai chegar tomando ambiente, não vai chegar chegando, mas quem chegar próximo a você vai sentir que você tá cheirosa, vai sentir que você tá perfumada e um cheiro super de mulher elegante. Ele super combina com essa vibe de mulher elegante. Claro que o perfume a gente usa, mesmo a gente sem se sentir tão elegante assim, mas ele é um perfume que me remete muito a isso. Muito a pessoa elegante, a pessoa fina, um salto, esse tipo de coisa. Então, eu acho que ele super combina. Também não tem altas projeções e fixações, mas é um perfume com fragrância de pessoa elegante. Tá bom, gente? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da seleção. Só foram perfumes da Eudora, tá? Depois eu vou trazer outros com outras marcas. Um beijo e tchau, tchau! Tchau!